Boa tarde pessoal, chegamos a São Paulo, estou aqui no Campo de Marte, um aeroporto basicamente no centro de São Paulo destinado mais a uso militar ou a uso particular de pequenas aeronaves e além do encontro de carros antigos que é lá atrás, a gente tem acesso aqui a algumas aeronaves muito interessantes, aproveitar o restinho de luz aqui que o sol está se pondo para mostrar para vocês. Aqui um helicóptero da Força Aérea Brasileira, me deixa inverter a câmera aqui que fica melhor, que é o Super Puma H34, na verdade não são um, são dois, mas o outro está lá na ponta, não sei se amanhã estará livre acesso para quem quiser conhecer, mas eu não iria perder a oportunidade de estar aqui do lado e filmar, né? Uma aeronave militar, bem ao estilo dos filmes do Rambo, e aqui ao lado, o Búfalo C-115, que é famosão, é uma aeronave de carga, olha aí, que coisa linda! Dois motores, tubo hélice, e chegando aqui na traseira, isso aí, Pama, São Paulo, dá pra ver um pouco de como é do lado de dentro. Olha só, que coisa interessante! Muito legal! Enfim, fica aí o convite para comparecer amanhã aqui no Campo de Marte, o leilão ao qual eu vou participar é às 16 horas, mas vocês vão ver aí, tem um encontro mesmo, né, de carros antigos, o que acontecerá normalmente. Um abraço!